E a nave do acelero, olha lá, olha o tamanho, tudo na fibra de carbono, e essa aqui galera, prepara o colherzinho e vai para arquibancada, essa moto ela é turbo, 450 cavalos de roda. Tem que ficar mais de um milhão fuçado também aqui. É proibido, criança. Se for pela estatura eu estou ferrado. Aí galera, se liga nesse pega. Abriu uma carretinha ali, viu? Ai amor! É só acelerar não, né? Tem que frear também. Olha a frente, já dá medo. Salve, 7.0HTubers, começando mais um vídeo no canal 7.0HT, um vlogão hoje aqui na Full Power, mostrando para vocês um pouco dessas naves, e quando eu falo nave, é nave de verdade, hein galera? É muito carro. O sistema de gravação aqui, ele só é um pouquinho complicado, porque tem áreas que tem som. Então o som vai dar direito autoral, então eu não posso, eu tenho que dar uma fugida. Então eu optei em pegar essa fila para mostrar para vocês o que tem na fila. É! Prepara, viu, para todos os gostos, para todos os bolsos, e quando eu falo bolso, é bolso de verdade. Prepara, viu, porque é nave, é só nave, e é a nave do acelero. Então, bora para o vídeo mostrar um pouquinho mais para vocês. A galera chegando aqui, se liga, a filona está monstra, já vou mostrar ali para vocês. E a galera está vindo, ó. A galera vem aqui, tudo, só cortina, não veio, enganou, errou o caminho, errou o caminho. Olha que absurdo, mano. Olha que coisa mais linda, velho. Ó. Olha. Minha nossa senhora, hein. Está preparado, então? Então, bora para o vídeo, que vai ter muita coisa boa aqui. Bora mostrar as naves para vocês que tem aqui. Para todos os tipos, para todos os gostos, e para muito bolso também, viu, galera? Porque, eu falo para você, a brincadeira aqui não é barata não, viu? A brincadeira aqui é cara. TTRS. Aí tem a S3, queridíssima, né, mano? Você é louco, quando fala de áudio, vocês sabem que eu sou muito fã. É muita nave, galera. Olha isso. Olha essa verdinha, se liga, nessa Porsche. O som é o melhor. Beleza, meu parceiro? Esse som está absurdo, esse ronco, hein? Um pouquinho alto, né? Olha o painel, galera. Para você que tem a oportunidade de ver ainda, se liga. Me dê licença para o nosso brother aqui. Mostra. Valeu. Olha o som. Vai ver, olha o roco. Olha o absurdo. O barulho da turbina vai que vai, né? Aí tem M2, tem Meca, tem Porsche, Panameira. Tem de tudo um pouco. Vamos passeando aqui para mostrar para vocês a brincadeira dos meninos, viu? A brincadeira não é pouca não, viu? Olha aqui. A M4. Quem que é fã de M4 aí? Linda, hein? Linda demais. Olha o detalhe em fibra de carbono. Você é louco. Linda demais. Tem o Eclipse também. Outro M3 aqui. Você é doido, mano. Tem as monstronas também. Olha lá. Olha o tamanho. O HV-8 biturbo. A brincadeira é bem divertida, como eu falei para vocês. Olha essa aqui, galera. Que top. É um vlogão raiz para vocês aqui. Mostrando a fila da correria, digamos assim, né? A fila dos monstros. Que chama. Mano, Porsche e BMW é mato aqui, né? Porsche e BMW é mato. Essa aqui. A maldade. E aí já virou... E aí já virou... É só acelerar não, né? Tem que frear também. Severinho também aqui, ó. Não, não. É, vai acelerar também. Olha aqui. E esse monstro aqui? E aí já virou... Ave Maria Olha a frente, já dá medo, só de ver Esse é monstro também, hein, galera Aí, ó Esse aí é o Toretto em pessoa Aqui ele faz algum burnout, alguma coisa que você tem agora Aqui não, agora ele vai ter que dar o burnout Depois ele vai dar o pneu Ele vai dar ali, ó Aí, rapaziada, olha os monstros GT2 RS Minha nossa, hein Olha isso, galera Vai vendo Que coisa linda, hein Essa aqui é absurda, hein, galera Comprei Aí, olha o que eu encontro aqui, rapaziada Logo ele, o monstro, viu Costela E aí, meu parça Satisfação Bom demais é você novamente Com esse carro que tá totalmente leve Que eu tô vendo, é tudo na fibra de carbono O menino é enjoado, rapaziada Chama É, esses jovens não param E o Costela também não E o Popô também não Tamo junto, meu parça Como é que tá? Só alegria, né Só alegria Eu quero saber quanto que ele vai virar hoje aí Quanto você acha que vira? Nos 402? Nos 402, quanto? Chuta, vai Se ele tá virando 5, 6 Sem cola 5, 6 5, 6 Sem cola Às vezes em 1 Ah, é pra ele virar uns 8 baixo aí 8? Vai virar 8? Será? Ó, falou que vai virar 8 Não sei, vamos ver Vamos ver, né Vamos ver Vamos tentar, né Boa Vamos mostrar pra vocês então Vamos ver se vai virar 8 Ou não vai Eu acho que vira, viu Porque o menino ali É o brabo da situação Ó o turbinão onde que fica aqui Olha Eita Ar pra que te quero Você quer ar? Aqui tem muito ar, viu Tudo bem? Como vai? Ó, não basta ser só companheira Tem que participar Não é? É isso aí Isso aí Eu vou mostrar pra vocês um detalhe legal Olha só a carretinha que ele leva Se liga, galera Olha o style da carretinha É animal, velho Olha só isso aqui, velho Olha a altura Malandra Olha a costela Vamos de palpite, vai Eu gosto dessas coisas Você acha que vira uns 8 hoje aí no 401? Não Não, não Porque a gente não vai dar tudo hoje Não? Não Vai virar quanto? 10? 9? Não, vai virar uns 9 4 Isso vai tirar pressão, né A nossa meta é lista 200 metros Então a gente não vai dar tudo E outra Não tem paraquedas, né Lá em Interlagos Sem cola, sem nada A gente já passa 210 Aí eu tô com medo aqui De passar uns Sei lá Colocar a força mesmo Faça uns 260 Aí no freio Boa E essa aqui, galera? Nossa senhora, hein Pelo jeito ficou aqui, viu A noite Valeu Olha a entrada do diário aqui Onde que fica Se liga Atenção, atenção, atenção Quero saber se gira 12 aí Olha aí, pessoal Ainda não, tá nos 8 e meia Ainda não, né? Ainda não, mas quem sabe o dia Rapaz, e aí? Vamos puxar hoje Quais as ideias para hoje? As perspectivas? O meu gordinho não está com o acerto correto ainda Mas vai dar para brincar Vai se divertir Tem que se divertir, né? Boa, legal Olha só, galera Se liga no rondinho do nosso parceiro Breno Top demais O que você tem ali de motor? Fala para a galera Tem um pistão forjado Biela forjada Camisa Diferencial O eixo tudo forjado Mais ou menos uns 420 cavalos Com 1,3 kg de pressão 1,3 kg, 1,1 kg Por aí 1,6, hein? Um belo brinquedo, galera E como ele brincou Não vira 12 ainda Ainda Mas ele é louco, viu? Olha só que bonito Civic VTI Esse daí Tem história Bem, galera Eu vou dar uma volta aqui com vocês No estacionamento Essa área aqui Essa área aqui é de estacionamento Onde a galera que vem assistir, né? Mas olha só Não é só lá dentro que tem nave Aqui tem muita nave também Do público Lógico que vem, né? Tem muita coisa Vou mostrar para vocês aqui Olha Se liga aquele GLI ali GLI é sonho Já começa aí, né? GLI, meu parceiro É outro nível É outra situação Olha aí esse GLI, galera Olha o detalhe aqui da pinça O cara ele se atenta A todos os detalhes, né? Não tem jeito Tem hora que não dá vontade De falar nada, cara Só ficar olhando os carros Olha só esse CSS aqui Camarinho Camarinho Puta de um camaro louco, né, velho? É muita coisa interessante, hein? A galera gosta da situação Tem uma meca ali espancada Olha outra Mercedes também top Cliozinho E olha só essa meca, moleque Você é louco, hein? Chama Olha a borda Borda pra quem te quer Linda demais Essa rouba a cena No rolê, hein? Monstra também E assim vai É muito carro bonito Bem Vamos lá pra pista, então Vamos mostrar um pouco mais aí Das naves Acelerando pra vocês Olha que da hora Olha a vibe da galera Prepara o colherzinho Pega a serva Pega o refri E a água E vai pra arquibancada Só vendo o acelheiro Os moleques É assim, ó Essa é a vibe, galera Do rolê Se liga nessa poste verde, galera E é o seguinte Acelera Faz o tempo Volta pra cá Deixa esfriando um pouquinho Coro de novo Olha esse lancer aqui E olha a braba aqui, viu? A maldade em pessoa Pocinha É isso? Pocinha Pocinha de óleo Maior de não vai fazer não Se Deus quiser Rapaziada, se liga aqui Fala um pouquinho mais Do seu carro pra galera, mano Galera É um A3 Da versão 8L Aí o bolinha Que o pessoal fala Ele é ano 2000 Ele originalmente é 1.8 turbo 20 valvas lá Ele já era o turbo A gente já fez ele Projeto Stroker, né? Que abriu pra 2.0 Botou uma turbinona Master Power Câmbio forjado Intercooler Foi o Tec E arrancamos tudo De dentro e vidro Tá só a casca Só a casca Tem ideia quanto que vira No 401 ali? Não Não tem ideia Não puxou ainda A gente deu uma puxada Em dezembro Na última meia milha Que teve Só que ele tava Com metade da potência Não tinha controle de tração Não tinha largar Não tinha nada E com pneu ruim Assim, agora ele veio Tudão mesmo Tudo que tinha que pôr E tá com o chão Vamos ver o que vira Espero que venha Abaixo de 11 Pô, aí galera Se liga É a maldade, ó É a maldade Pra você Que é fã de A3 Olha só aqui Não tem nada aqui, ó É o banco Nem painel Tem mais nada, ó É isso aqui Que vocês tão vendo Nada, nada É só a casquinha de ovo Que isso aí, meu parceiro Pocinha Tamo junto, viu? Boa sorte lá na puxada Obrigado, velho E sem pocinha de óleo hoje É isso aí Se vocês é Tamo junto Vamos Segue, galera Rapaziada Que representa o canal Aí no dia a dia E vamos aí Vamos mostrar um pouco Do acelero Pra vocês agora A parte do Do acelero de verdade Que é ali na pista, né, mano? Vamos mostrar a parte do acelero Meu parceiro Porque agora o bicho vai pegar, viu? Agora Segura, viu? Ó Você tem que ir caminhando, viu? Você tem que ir caminhando Perder um pouquinho de peso, né? Vou mostrar pra vocês um pouco Da estrutura aqui Ó Aqui fica a arquibancada Se liga Essa parte aqui é arquibancada E a galera E a galera Depois do acelero Aqui na pista Eles Puxam aqui, ó Galera Puxou E aqui eu recuo Dá a volta Vem por aqui de novo Ou Passa lá por Pelo outro lado Pra Arrancar de novo Ó Até a praba ali, ó Ó lá A praba, viu? Segura, Lucão Lucão, com a gente hoje aqui Tamo junto Sai um pouco da ilha de edição E vem brincar com nós Hoje aqui, né, cachorro? Hã? Você é louco, hein? Vamos mostrar aqui pra galera Galera Olha essa maldade aqui, mano Se liga na traseira do carro Olha isso Se ligou? Camaro SS Beleza, pessoal? Beleza? Como é que tá as coisas aí? Suave, suave, beleza? É, então Você viu, né? Pesseirinha a ponta, ó Pega o Camaro SS, galera Chama Vai pra pista agora, hein? E tem moto também, ó Rapaziada do acelero Olha aí E ela é alongada Tá vendo, galera? Olha que louca, velho Muito top Beleza, parceiro? Como é que tá as coisas aí? Sua alegria? Beleza Conta um pouquinho mais Rapidinho pra gente Sobre essa aqui Cara, é uma Hayabusa Essa moto, ela é turbo Motor forjado Alongada, né? Tem um pneu especial pra arrancada Embreagem centrífuga Tem 450 cavalos de roda 450 cavalos É específico aí pra isso Pra arrancada Por isso que é alongada ali Só pra arrancada Só pra arrancada Quanto que ela vira nos 400 Médio, assim? Ela virou na pista Sem tratamento 9.0 9.0 Parabéns, irmão Valeu, irmão Vamos mostrar pra galera Como vai ser arrancada Aqui da amostra, viu? É, galera Esses jovens Não para Onde que fica a turbina aqui? Se liga É, tá de FT aqui no painel Olha lá Já tá pedindo menos 7 pra ele Já tá Você viu que a cobrança é alta aí, viu? Ah, piada Porra Ele gosta É menino É menino É Vamos mostrar o monstro aqui pra vocês agora? Se liga no Camaro SS Vamos mostrar Burnout é uma É uma atração à parte, né, galera E a lua tá como hoje aqui, ó, galera É um sol pra cada um, viu? Hoje tá bom o negócio Olha lá Deu ok Vem burnout de SS, viu? De Camaro SS Ave Maria Vixe, tome fumaça Quase piloto Faltou um pouquinho pra empinar, viu? Vixe, tome fumaça Olha só a joia, galera Se liga Se liga na C10 Dá pra ver que tem maldade Olha só Olha a roda traseira Aí você olha a roda traseira do carro assim Você fala Pô Não é possível Aí tem maldade, né? Olha isso Fala, meu parceiro, beleza? Como estão as coisas? Fala seu nome pra galera Eu sou o Tchelo Poeta Também do YouTube A galera me conhece aí também Tem a Branca de Neve Que todo mundo me conhece E essa é a C10 A saga Depois de quatro anos restaurando ela aí Tá aí a C10 Tá prontinhando Vamos mostrar mais detalhes do carro aqui pra galera? Vamos lá, vamos lá Vamos trocar a ideia aqui Vamos lá, então Muito tempo que você tem um carro, não? Foram quatro anos de restauração, né? Quatro anos Quatro anos, cara Fazendo Ela era uma ratoeira preta Tem um episódio lá no meu canal também Desde a compra dela Até a restauração final Foram quatro anos de trabalho Difícil Mas tá aí, graças a Deus Chegou nesse resultado Motorzão, o que você tem lá? Bom, ela tá com o motor 250 Tem cabeçote, comando E Weber 40 Agora a gente vai fazer mais uma maldadezinha Que a gente vai colocar três corpos aí E vamos injetar danada agora Próximo passo Ai, galera A gente pode dar uma olhadinha aqui no motor aqui? Levantar o capô pra gente dar uma olhada agora aqui, galera Se liga Olha isso, galera Que lindo que vem Que copre bonito, hein? Feliz demais Vou mostrar um pouquinho do interior aqui pra vocês verem Não adianta Onde vai, chama a atenção E lógico, né? Suspensão, ar castor Olha lá, toda baixinha Linda demais Parabéns, parceiro Olha aí, meu irmão Saúde e prosperidade Olha aí, saúde é nóis Fala o nome do canal pra rapaziada lá É o canal Tielo Poeta Tielo Poeta Tamo junto É nóis É nóis, parceiro Tá aí, galera O que vocês acharam? Linda, né? Sou fã Sou fã também Top demais Olha aqui É baixo com raiva, viu? As naves tá como? Espancadíssima Audi com roda de Porsche Audi A7 com roda de Porsche Pode? Claro que pode E fica como? Monstruoso Top demais Quem tem limite É município, meu parceiro Olha só Olha o mundo Muito bom dia A todas e a todos Aí, bem-vindos ao Speed São Paulo International Dragway Estamos arrumando a pista da esquerda A parte de cronometragem Os painéis aqui Pra que vocês fiquem informados E informadas Sobre o tempo de pista de cada carro Todas as tampas puxadas Beleza, pessoal? 2 em 2 Muito obrigado pela compreensão Pela visita de vocês Um forte abraço Pra todos os tipos Todos os gostos Pra todas as alturas Esse é o Eduardo Velha Ascone Esse é o monstro Aqui, ó Esse ajuda muito No trampo dele, hein? Guerreirão Ó, como é que funciona Dia de acelera? Como é que é? Ah, a gente traz Umas coisinhas, né? É? O que que tem de bom aí? Mais água Tipo Vamos ver o que que tem aqui O que que tem aqui? Vamos lá Água Água Uma fota Ó, uma cervejinha Mas é normal Porque eu vou lutar de carona Acabou Ninguém vai correr aqui, né? Assunto cerrado Bom passeio, rapaziada Valeu, valeu Tamo junto Ó, uma cervejinha Ó, uma cervejinha Ó, uma cervejinha Ó, uma cervejinha A CIDADE NO BRASIL 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 A NOSSA R8 V10 Vai ser capa do vídeo O Lucas tá caprichando aqui Sem atrapalhar a foto do parceiro Não pode atrapalhar a foto do parceiro Absurdo hein galera Cê é louco Olha lá, valeu sassos Valeuzaço Fala pra nós um pouquinho Deste evento super top Estamos aqui em um evento de 402 metros Um quarto de milho aqui na pista Speed Em Itatiba, São Paulo Evento solidário também estamos arrecadando alimentos Arrecadamos mais de 10 mil Máscaras esse final de semana, só no sábado E mais de duas toneladas de alimentos Aqui pra prefeitura de Itatiba Tem 70 carros participando mais ou menos Todo mundo aí bem consciente Usando máscara, vocês podem ver nas imagens A galera toda consciente usando máscara Mantendo o distanciamento social Álcool gel o tempo inteiro Até aqui, tô com o meu álcool gel no bolso Então cumprimentando todo mundo Álcool gel o tempo inteiro A gente consegue juntar um pouco de diversão automotiva Um pouco de conscientização e solidariedade Ajudando ao próximo, arrecadando alimentos e máscara E mostrando aquelas naves fuçadas Tem carro de meia milha pra cima fuçado Tem carro mais de um milhão fuçado Tem McLaren Monstra Que vale uma fortuna com um caminhão de dinheiro investido no motor Tá chegando uma Lamborghini Huracan também Que custa uma fortuna Aí tem Nissan GTR, tem Mercedes AMG Tem BMW, tem Audi RS, Audi S Tá cheio de nave aí, irmão Cheio de nave, valeu Mais uma vez, obrigado E tem o além do 7.800 aqui, né? Tá pensando o quê? E tem o doando monascone aqui, né, cachorro? Você é louco Tamo junto, valeu, meu parça Parabéns pelo evento Obrigado, valeu pela visita Valeu Olha o fofinho da noite O fofinho da noite de up Guarda a mão, assim, de onde mais? Oi, tio, meu, né? É muito Não tem vontade de trocar ideia, né? Só ficar ouvindo Não tem vontade de trocar ideia Ali é moto, hein? Ali Acaba, acaba É o mesmo motor desse, será? Ó, você é louco Acabou Você vai ver É Vai ver a pancada Ave Maria Sabe aquela história Quem tem limite é município? Então pega esse Mustang aqui Olha isso, galera 5.0 Depenado E a maldade corre solta ali, viu? É, meu amigo Você que tá com a gente até agora Assistindo esse vídeo Os caras não tão de brincadeira não, viu? É pouca ideia Olha o monstro Beleza, meu parceiro? Como é que tá? Tudo bem? Você é monstro demais, hein, galera? Vai vendo Vocês notam que a fala acaba, né? Só me resta mostrar Mostrar um pouquinho mais do coração aqui pra vocês É, louco, meu pai Olha a braba A braba vai acelerar agora, viu? Segura, viu? Agora É a hora da braba, hein, galera Segura Cara, eu vou escolher esse carro como capa desse vídeo Gostei Gostei muito Tomara que faça bonito ali na pista pra gente Vai dar uma acelerada aqui com a M3 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Alê, tá ligado a GoPro? Tá piscando, tá gravando Então é nóis É nóis, boa sorte aí Vamos embora Chama Pessoal Pessoal, se liga agora Olha só isso aqui Esse vocês já viram, né? Agora Olha o time que vai ser formado aqui agora Se liga Lamborghini RS3 Malandro Olha esse time Lá atrás tem McLaren Vamos Vamos Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E é bom! A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. E aí, galera. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. A hora de 075, mais rápido que todos os carros aí. E aí, Porsche 911 ou McLaren? Chama. Chama. Vamos ver o burnoutzinho da McLaren. Chama. 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 Ah, essa vai ser boa. Uuuush. Mano, agora vai cachorro. Malandro. Galera, um dos esperas mais esperados aqui, viu. Chama. Vamos Você é louco Não é por nada não Mas aquela Porsche ali Tá o capeta, viu Vamos lá McLaren 720S Versus 911 Porsche, vamos, bora Chama Nossa, a Porsche deu um couro, velho Mas deu um couro Na moral, abri uma carretinha ali, viu Mas ele foi, foi não, no final ele foi buscando No final ele foi pra buscar Não, 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 não O que é isso? Não sabe nem o que que chama Ai, amor! Que susto, a tomizada das meninas O bom que você deu o nariz, estamos por a tela de geral, né? Essa foi close, hein? Ai, para, amor, tá torto ainda, vida? Não, tá, toma Boa puxada Ah, vem cá Errei Ah 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.